Olá, galera! Aqui é a Revozuzu Game! Divertido pra vocês, meu povo! Estou aqui muito animada com a professora malvada. Até rimou, gente! Tô muito animada com a professora malvada. Mas não é com ela que eu tô animada, não. Eu tô animada porque hoje é dia de... Dica de inscrito, galera! É isso mesmo, dica de inscrito. Que sempre tem coisas incríveis como bugs, passagens secretas, Teletransportes, finais alternativos. Incrível, galera! Incrível! Eu adoro a dica de vocês. As dicas de vocês são muito, muito top, galera! Então, quer deixar uma dica? Deixa aí no dicagenatinha.com pelo e-mail ou coloca aí nos comentários a dica que eu coloco aqui. Galera, não fiquem chateados comigo. São muitos pedidos, mas eu acabo trazendo aqui pra vocês. Belezinha, belezura? Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Lola Panda. Lola Panda é o nome do canal. Por favor, Renatinha, faz então... Faz então, malvada. Você vai ver a fase da banheira todinha. E depois que você terminar, você vai no cantinho da banheira e ela vai virar a sua melhor amiga. Na professora malvada. Lola Beijos. Então, o nome dela é Lola, né? Lola, muitos beijos. Eu entendi aqui perfeitamente o que ela quis dizer. Ela mandou tem mais de dois meses, galera, esse pedido de dica. Ela falou pra gente ir na fase da banheira, fazer a fase todinha da professora malvada e depois ficar no cantinho da banheira que a professora malvada vai virar a nossa melhor amiga. Lola, muito obrigada. Muitos beijos, Lola. Obrigada a todos que estão assistindo, galera. Deixem sempre em dicas. Muito obrigada. E eu vou deixar de palavra secreta. Banheira, né? Já que é na fase da banheira. As primeiras pessoas vão falar em banheira vão ganhar um belo coração. E vamos tentar. Vamos ver se ela vai virar nossa amiga aqui na fase que é a Stick Mess. Belezinha? Bora lá. Bora lá, galera. Olha só. Essa fase daqui, ó. A gente tem que colocar a gelatina na banheira dela e pelo que eu me lembro, a gelatina. Ela fica na cozinha, né? E a gente tem que mascarar, eu acho, também com as bolhas de sabão. Galera, como eu sempre falo, fiquem aí até o final porque às vezes a gente consegue fazer o bug no início mas não consegue fazer no início mas consegue no final. Ou às vezes a gente até consegue fazer o bug no início mas depois descobre uma outra forma de fazer o bug. Então, continuem aí até o final e vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ela vai virar nossa amiga, galera. Ela falou pra gente ficar bem no cantinho da banheira. Então, vamos ver se eu vou conseguir de primeira. Beleza, galera? Eu não lembro, mas eu acho que tava num desses armários. Ah, de cara, Renatinha! De cara... Uh, a véia tá subindo, a véia tá subindo. Vamos lá, galera. Eu não sei se o cantinho da banheira que ela quis dizer é em cima da banheira ou realmente no cantinho da banheira. Como ela não falou em... Vamos lá, achei aqui. Como ela não falou em cima da banheira, eu vou testar primeiro ficando num cantinho, como ela disse. E vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente tenta ficar em cima da banheira. Beleza? Porque olha só, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu tô falando. Eita! Dá pra gente ficar aqui, ó, num cantinho, né? Que seria isso. Nesse cantinho daqui também. Ou dá pra gente ficar em cima da banheira. Dá pra gente dar um pulinho e ficar em cima. Eu vou tentar ficando primeiro nesse cantinho. Vou tacar aqui. E vamos ver se ela vai virar a nossa amiga. Beleza? Se não der certo, eu vou tentar depois no outro cantinho. E se não der certo, a gente tenta ir em cima da banheira. Tô aqui no cantinho. Não sei se eu fico abaixada. Ah, não posso, né? Pra gente ver. Não tem como ficar abaixada. Ela tá descendo. Eu não sei nem pra onde ela tá indo. Vem pra cá, véia. Tô aqui, ó. Ela desceu. Eu acho que eu fui tão rápido que eu deixei ela maluca. Lola, vamos ver se é esse cantinho. Caso eu não consiga, Lola, coloca aí seu comentário que eu fixo pra ver como é que é pra fazer. Eu tô me vendo lá no espelho, ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Olha eu no espelho. Eu tô me vendo no espelho. Então, pelo menos, no espelho eu devo aparecer, né? Acredito eu. Ela tá bugadona, gente. Olha lá, véia. Super bugada. Ô, véia. Vem cá. Eu quero virar tua amiga. Gente, tô achando que a gente vai ter que desbugar a véia porque ela tá lá há muito tempo. Olha lá, ó. O que que aconteceu? Ela tá em cima ou embaixo? Ela ainda tá embaixo, gente. Vou ter que desbugar. Ela lascou. Vou ter que desbugar, véia. Ai, meu Deus. Ela tá vindo. Agora ela tá vindo. Gente, como é que ela tá me vendo lá de cima? Ó, entrei e fiquei aqui no cantinho. Vamos ver se agora vai, galera. Fui desbugar ela porque não sei o que que ela tava fazendo lá, perdida. Fui te ajudar, véia. Ih, ó. Não tô aparecendo mais no espelho. Ih, lascou. Ih, será que... Ah, não. Ela vai me pegar. É, galera. Nesse cantinho não funciona. Não funciona. Vamos tentar no outro cantinho e depois a gente tenta em cima da banheira. Bora lá. Bora lá, galera. Pelo visto, naquele canto não rola. Vamos tentar no outro canto e se não der certo, eu vou tentar ficar assim, bem no canto mesmo, em cima da banheira, no cantinho, porque eu acho que dá pra subir na banheira. Ó lá, gente. Ela ainda toda feliz tomar o banho dela. ligando ali o banho dela, galera. Olha lá, ó. Ligou. Ligou. E vamos lá, galera. Vamos ver se ela vai virar nossa amiga. Bora pegar a gelatina. Ela tá lá se olhando, apreciando a beleza malvada dela. E eu já vou direto lá pegar a gelatina. E vamos ver se vai dar certo. Vamos ver por onde ela vai descer. Era aqui, né? Vamos ver por onde ela vai descer, porque às vezes ela desce por aqui, às vezes ela desce por ali e a gente tem que ir por onde ela não for. Onde você vai, véia? Decide. Você vai pela escada normal ou vai pela escada de dentro? Foi pela escada normal. Então vamos por aqui. Ai! E eu acho que é aqui, né? O banheiro que tem o sabão. Beleza. Se não der certo, vou tentar fazer naquele outro esquema, galera. E se não der certo... Ai, meu Deus do Pris. Ai, meu Deus. Ela já tá vindo. Que isso? Ela é muito rápida. Sai, véia. Ai, nossa senhora. Beleza, galera. Vou tentar no outro cantinho, hein? Vou bem rápido aqui. Já vou ficar nesse cantinho daqui. Vou colocar a gelatina. Vou colocar a Bubble. E vou esperar aqui. Nesse cantinho daqui, ó. Tô até no espelho, ó. E vamos ver se ela vai aparecer. Se ela vai aparecer, não. Ela vai aparecer. Vamos ver se ela vai pegar a gente e a gente vai virar amiga dela. Ela ainda não viu a gente. Também a gente tá longe demais dela. Ih, acho que ela não vai ver. Ai! Gente, ela me pegou através do vidro. Não existe. Vamos tentar, então, agora a última vez, gente. Ali em cima da banheira. Se der errado, eu vou precisar da sua ajuda. Você põe nos comentários. Beleza, Lula? Vamos lá. Bom, galera. Minha tentativa agora vai ser ficar bem em cima da banheira. Eu acho estranho porque eu acho que em cima da banheira é que ela vai ver a gente mesmo, né? Mas vou ficar em cima da banheira no cantinho e vamos ver se vai funcionar. Espero que sim. Vamos ver. A véia tá entrando. Ligou a banheira. Tá muito feliz que vai tomar um banho quentinho nesse frio, né, gente? Porque tá um frio congelante. Pelo menos onde eu moro tá muito frio. Como é que tá aí na cidade de vocês? Tá frio? Aqui tá frio de doer, gente. Tá muito frio mesmo. Vamos lá, ó. Aproveitar que a véia tá lá em cima. Não bugue, tá, véia? Que eu não vou te desbugar, não. Vamos lá pegar a gelatina. Ó, ela tá andando. Eu quero ver pra onde ela vai pra gente ir pro lugar diferente mais uma vez. Eu acho que ela vai descer pelo quartinho agora. Porque ela tá ali pertinho do quartinho. Vamos ver. Decide, véia. Há um caminho. Oh. Acho que não, galera. Ela tá descendo pela escada, hein. Vamos ver. Ela não tá descendo, na verdade. Desceu, desceu. Não. Tá dando meias voltas. Oh, já vou correr pra cá. Vamos ver. Eu não sei se ela vai vir pra cá, hein, gente. Oh, lascou. Tá vindo. Lascou. Lascou. Ei, por que que eu não tô pegando? Pegou. Onde eu tô? Ai, ela tá aqui. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Ai, caramba. Ela desceu. Ela desceu. Ela desceu. Beleza, boa. Vamos lá. Ih, sentiu o cheiro, vai subir. Sentiu o cheiro, vai subir e vai lascar tudo. Sentiu o cheiro, subiu, galera. Agora ela lascou tudo, hein. Eu vou tentar colocar e vamos ver se eu vou conseguir subir a tempo. Ó. Beleza, galera. Tô aqui. Tá me vendo ali, gente? Ali, ó. Aqui, ó. Engraçado que eu tô mexendo e eu não tô mexendo ali, não. A bonequinha. A bonequinha parou travada como se tivesse colocando. Ó. Tá vendo ali, gente? No espelho. Aqui, ó. Eu tô mexendo. Mas o meu avatar, a Tanny, parou travada como se eu tivesse fazendo a troll. Olha que bug. Gente, repara no espelho. Ih, eu acho que ela não vai me ver. Eu tô travada. Ó, 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 ó. Onde ela foi? Bugou. Que isso, gente? Olha eu ali. Ai! Gente, eu apareci amiga dela, mas ela me pegou. Vocês viram? Eu vou tentar a última vez, gente. Pra ver se a gente consegue um cantinho melhor. Eu fiquei travada ali. Eu apareci de amiga dela, do lado dela, mas ela me pegou. Vamos tentar a última vez. Galera, eu quase meio que tomei um banho de banheira junto com a professora malvada. Porque eu tava ali na banheira dela. Ela chegou na banheira, ela quase não me pegou. Vamos ver se agora a gente consegue um cantinho melhor pra ela não pegar a gente. Eu vou tentar ficar bem grudada na ponta da banheira, gente. Ver se eu tomo um banho de banheira com ela. Eu praticamente tomei, né? Foi quase, né, gente? Só que não sei. Vocês viram o bug que deu no espelho? Eu tava travada. Mas na vida real, na vida real não, né? Na vida do game, Renatinha. Eu tava mexendo, gente. Travou como se eu tivesse parado ali fazendo a troll, sabe? Mas foi bem legal o bug que deu. Vamos ver se dá outro bug dela virar amiga real. Que ela quase virou nossa amiga, gente. Ela entrou ali, quase tomou banho com a gente. Foi por muito pouco. Eu acho que deve ter o ponto certo, né? Vamos ver. Vamos ver se agora vai, galera. Deixa eu ver onde ela tá. Vou esperar aqui pra ver se ela vai descer. Pra ver onde ela vai. Gente, foi muito pouco. Eu quase tomei um banho de banheira com a professora malvada ali, gente. Que que é isso? Gente, foi muito pouco. Ela tá... Ai, meu Deus. Ela não desce. Lola, me diz se foi aquele bug que você conseguiu. Eu tô muito curiosa. Ai, eu vou por aqui. Ela tá vindo por aqui. Ai, meu Deus. Tô presa. Ela vai descer e eu vou me lascar. Vai, 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 vai. Foi, foi, foi. Gente, Lola, comenta aí se foi isso que você conseguiu. Praticamente um banho de banheira junto com a professora malvada, gente. Vamos ver se vai... Gente, ela já desceu, já subiu. Tá lascada. Que que é isso? Vou pegar aqui e você ir correndo. Eu acho que ela tá vendo. Eu só quero virar sua amiga, véia. Caramba. Ai, meu Deus. Ela tá vindo aqui. Eu só quero virar sua amiga, caramba. Vamos ser amigas? Vamos ser bestes, véia? Vamos lá ver se agora vai, gente. Então, eu acho que o lance é ficar ali em cima mesmo, hein, galera? Em cima da banheira. Vamos ver se agora vai. Galera, tô bem em cima e bem no cantinho. Agora eu não tô aparecendo no espelho, gente. Por que será? Gente, eu virei um fantasma. Ô, cadê eu? Vocês estão vendo ali? Agora eu não tô aparecendo no espelho. Virei um fantasma. Por que isso? Será que eu tô muito longe? Será que eu tenho que ir um pouquinho pra trás? Gente, eu tô travada. Não dá pra sair de onde eu tô. Eu tô travada. Eu virei um fantasma. Eu não tô aparecendo no espelho. Deixa eu agachar. Olha eu ali agachadinha. Galera. Olha que top, cara. Ó, agora eu apareci no espelho. Ó, véia vindo. Gente do céu. Ela tá vindo. E agora? Não vai me pegar, será? Olha lá, gente. Eu tô no espelho. Galera, eu tô no espelho. Mas eu não tô aqui. Eu virei amiga dela e virei fantasma ao mesmo tempo. Tô na banheira com ela só no espelho. Gente, eu virei fantasma. Porque eu não apareço aqui, mas apareço no espelho. Eu virei um fantasma na professora malvada. E tomei um banho de banheira com ela, gente. Gente, que isso. Muito louco esse bug. Foram dois bugs muito loucos, galera. Apareci no espelho, mas não aparecia na banheira. Muito louco mesmo. Gostei muito do bug, Lola. Muito obrigada. Gente, deixem muito like. Comentem aí se vocês conseguiram o ensino de vocês. Deu diferente. Se inscrevam no canal. Não esqueçam a palavra secreta. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.